Um trágico acidente foi registrado na noite do último sábado, na linha 176, na zona rural de Rolim de Moura. De acordo com as informações, um casal de idosos estava a caminho da igreja, trafegando pela linha 176 no sentido capa zero, quando, ao se aproximar de uma curva na cabeceira de uma ponte, o condutor do veículo, uma picape-estrada, perdeu o controle e caiu no rio. O motorista identificado como Altamiro Barbosa de Souza, de 73 anos de idade, ficou preso entre as ferragens e não resistiu ao acidente. Já a sua esposa conseguiu escapar do veículo. No entanto, ela estava em estado de choque, de modo que ficou no local durante toda a noite, não tendo a capacidade de pedir ajuda. Foi somente na manhã do último domingo que a mulher conseguiu o auxílio. O corpo de bombeiros chegou ao local com um caminhão e uma ambulância, utilizando um desencarcerador para remover o corpo de Altamiro, que estava preso pelo cinto de segurança. A esposa, que estava de ponta cabeça, mas sem o cinto, conseguiu sair do veículo por conta própria. Após a retirada do corpo, a esposa de Altamiro foi levada à UPA para receber atendimento médico. A polícia militar foi acionada e esteve presente para realizar os procedimentos de praxe. A perícia também compareceu ao local para realizar os exames necessários.